Opa, beleza! Ih, desgrama! Não, não era pra ter feito isso, do... Que doideira, velho! Não esquece do código de apoiador X Marcelo quando você vai comprar Robux ou Premium. Vai comprar Robux ou Premium, o código de apoiador X Marcelo vai estar ajudando demais. Eu vou comprar gift cards e postar lá no Instagram, então já me segue no Instagram também. Bora lá, vou ensinar você a pegar esse item aqui que é bem fácil, ok? Primeiro passo, você vai entrar no SharkBite que vai estar nos comentários fixados aí na descrição, beleza? Lembrando que você vai ganhar uma roupa e um capacete também, só que é bem dificinho, mas enfim. Fazendo isso, você vai ter que esperar isso aqui carregar, você precisa ser o tubarão, tá? De primeiro passo, você tem que ser o tubarão, tá? Não venha de inocente, você tem que ser o tubarão de primeira, tá? A primeira partida que você tem que começar aqui é tubarão e o repulho já é o tubarão. Deixa eu comprar mais chances aqui de ser tubarão. Beleza, eu vou comprar aqui... Aí, comprei. E se você tiver um barco... Na verdade, você vai começar com esses quatro barcos aqui, já vai dar pra você fazer o evento tranquilamente, não precisa de outro barco. Só que eu precisava ser o tubarão e o repulho foi o tubarão na minha vez, velho. Vamos lá, eu acho que vou pedir pra ele me matar. O tubarão está chegando. Cadê? Tubarão invisível? Ué, 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 já tá... Ah, ele reentrou! Não quiser, hein? Caraca, tá. Eu tô com 87% de ser o tubarão, não é possível que eu não seja agora. Aê, boa! Eu sou o tubarão agora. Rapidão. Vambora, 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 vambora! Você foi escolher o tubarão ou foi preparado pra matar tudo, mano? Você não vai ter que matar ninguém, você vai ter que fazer uma coisa que é uma coisa secreta pra liberar um peixe, tá bom? Tá, ok. Fui o tubarão aqui. Pela minha sorte, pelo meu azar, eu fui o tubarão de noite. Isso vai acabar me dificultando um pouco, ou não, né? Vai acabar dificultando em uma parte, mas facilitando em outra. Tá vendo que tem umas coisas brilhantes no mapa? São tipo essas boias. Você precisa comer todas essas boias, só assim. Você de tubarão vai ter que comer quatro boias dessas, ó. Pou! Engoliu uma. Agora a gente precisa procurar as outras. Se tiver no mapa brilhando, vai ser mais fácil pra você. Aí, ó. Daqui eu já tô vendo outra. Pera aí, pera aí. Aí, ó. Daqui eu já tô vendo outra ali, ó. Lá no cantinho. Então a gente tem que engolir essas quatro boias. Elas ficam aí enquadradas aí do mapa, ficam espalhadas. Não tem dificuldade nenhuma, não, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E depois que você comer essas quatro boias, vai vir todo o segredo. Come essa outra aqui. Agora eu preciso achar as outras duas, velho. Deixa eu ver... Quando tá ali, ó. Tem alguém ali, tá vendo que tem... Ali, ó. Marcação lá, ó. Tem uma marcação bem ali, que é uma pessoa. Mas eu não vou matar o repolho, não é pra matar ele. No caso, é pra me pegar essa boia aqui. Eu vou ativar o boost e... Pou! Comei mais uma boia. Tá faltando só mais uma agora, velho. Vambora caçar ela. Beleza. Acho que provavelmente esteja aqui nesse local. Porque pra cá eu não fui. Tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá ali, tá lá, tá lá. Beleza, beleza, beleza. A gente tem basicamente dois minutos pra fazer isso aqui tudo. E é bem fácil. São em questões despartidas, tá bom? Você tem um bom tempo pra fazer isso e comer essas boias. Vai, 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 vai. Comendo essa boia, comendo essa boia. Pô, tá. Comendo uma boia. Você viu que ali ganha um super boost. Então, agora a gente vai vir por esse canto. Aqui é a frente do mapa, tá vendo? Do farol. A gente veio pra este canto do mapa aqui, ó. Se tiver de manhã, vai ser mais fácil pra você achar isso aqui. Aí, já achei, tá vendo? É tipo esse musgo aqui, ó. Beleza. Ele fica aqui de canto do mapa, tá vendo? Ali de canto, ó. Ele fica aqui no canto do mapa. No canto aqui, ó. Tá vendo? Ali que fica a loja de madeira. Beleza, vamos entrar no musgo. Que a gente vai dar um super boost. Apertando espaço. Boa. Desbloqueamos o Peixoto. Ah, você me encontrou? Você destruiu a minha casa? Filho, vai dar toda aquela conversa aí. Você só termina aí essa cutscene e vai ficar tudo bem. Beleza, beleza, beleza. Vai, 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 vai. Ele tá falando do Titanic aqui, ó. 1912. É tipo uma referência que ele faz do Titanic. Vai logo, Peixoto. Esse daqui é o Nemo com o óculos do VR. Olha que dá. O Nemo com o óculos do VR. Tá, vambora, Nemozito. Cala a boquinha aí. Já vai acabar a partida. Agora é só você ganhar. Não precisa nem ganhar. Só você... Só acabar a partida, tá? Não precisa matar ninguém. Só que eu vou matar o repolho pra acabar isso aqui logo, velho. Não, não vou matar não, porque eu acho que ele tá fazendo evento também. Vamos só aguardar. Agora vem uma parte muito importante. Rápido, rápido, rápido. A gente tem que chegar aqui na frente deste quadro aqui, ó. Chega na frente desse quadro e digita isso aqui, ó. You wanna go the big foot. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. You wanna go the big foot. Eu vou tá deixando nos comentários fixados o texto. Tem que ser em inglês, tá vendo, ó. You wanna go the big foot. Tem que ser na frente desse quadro aqui, tá vendo, ó. Shark White Fan Set. Eu fui agora o sobrevivente. Então, é, agora é importante. Eu vou escolher esse barco aqui, porque você pode escolher qualquer um. Mas eu escolhi esse daqui. Se você fez tudo certo, vai aparecer essas coisas aqui, ó. Esses quatro cogumelos aqui. Você vai precisar disso aqui pra tá continuando a segunda parte do evento. Tá, agora é bem básico. A gente só precisa começar a partida. E a gente precisa utilizar essas coisas aqui que a gente ganhou no código, tá. Vamos lá. A gente precisa ir pra frente do mapa. O mapa, ele fica bem ali, o farol, tá vendo. Então, a gente precisa... Pra pegar ponto de referência. É só refrescando sua memória. Não se preocupa aí. Eu recomendo fazer isso aqui em servidor vivo, velho. Porque em servidor vivo vai ser muito mais fácil. Servidor público, meu Deus do céu querido. Vai ter dificuldade. Ó, o tubarão tá ali. Aqui fica atrás do mapa, tá vendo, ó. Então, a gente precisa basicamente ir na frente dele. Onde tá o vidro aqui, tá vendo, ó. Vai na frente do vidro. Aí você vai vir pra cá. Eu recomendo você fazer tipo esses bugs aqui na água, tá vendo, ó. Vai dar pra você enxergar um pouquinho do navio ali aqui embaixo, tá vendo, ó. Dá pra enxergar, ó, bugando, ó. Ele fica bem aqui o navio, ó. Vou tentar bugar, tá vendo que eu tô tentando bugar lá, ó. Ó, eu vou bugando a água. Aí, ó, apareceu aqui, viu. Aqui que fica o navio, na frente do mapa. É só pegar ponto de referência. Vamos descer aqui embaixo agora. Só que tá isso... Aí, achamos o Titanic. Basicamente, você vai ter que fazer agora é colocar esses lixos que você pegou, tá bom. Vamos lá. Você tem que colocar eles bem aqui assim. Nessa localização, mais ou menos. Aí, ó. Achei um aqui, você vai apertar E e pronto. Consegui o meu primeiro. O segundo, ele tá aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui ou é aqui. Aqui, aqui em cima, tá. Colocou aqui também. Sobe aqui pra trás. Agora vai ter esses arpões aqui. Você vai colocar o lixo. Beleza, vai colocar o lixo aqui. Colocou, colocou? Coloca, coloca. Aí, colocou, tá. Tá ali em cima. Agora o último, que é esse daqui. Colocou também. Agora vai dar tipo a cutscene. Isso aqui é muito da hora, velho. Cutscine é o Titanic subindo. Nada a ver isso aqui, mas enfim, né. Mas enfim. Tá, beleza. Completei tudo aqui que eu precisava. Agora eu preciso achar... Meu, não vai dar tempo, eu acho, hein. Ali meu barco. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, velho. Acho que não vai dar tempo não, hein. Tá, provavelmente não deu tempo, mas eu preciso voltar ali no peixe que fica neste canto do mapa que o tubarão tá ali, tá. Não vai dar tempo não. Vamos acabar a partida e eu volto. Aí, achei ele aqui, ó. Ele fica deste lado aqui do mapa, tá vendo? Onde fica tipo esse buraco, esse olho aqui. Sei lá, esse buraco aí. Você vai vir aqui falar com ele. Aí ele vai terminar a sua missão, tá. Ele vai te dar tipo esse cristal. E esse cristal que é muito importante pra gente continuar a parte 3 do evento aqui agora, beleza? Aí é só terminar de falar. Ele vai te dar o cristal. Aí você pode deixar o tubarão te matar ou acabar a partida. Tá, beleza. E depois ele acabou de me matar, eu vou fazer o seguinte. Subi aqui muito rápido porque essas coisas ficam na minha tela e acabam me atrapalhando, tá. Deixa eu pegar a localização certa pra subir ali em cima. Você tem que subir lá no telescópio, tá. É bem fácil. Bora, 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 bora. Aqui. Tá, 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 tá. Uh! Tá, conseguimos. A gente vai vir aqui no telescópio. Vai mirar pro sol aqui. Aqui, aperta o E. Aqui, o sol tá aqui. A gente... Ah, isso, isso, isso. Aqui assim, vai. Boa. Aí, mano. Vamos conseguir. Você só tem que mirar no sol ou na lua, tá bom? Se tiver de noite é lua. Se tiver de manhã é sol. Aí vai aparecer esse portal. Você só vai entrar no portal e vai ser teleportado. Caraca, vamos lá. Agora chegou a parte mais difícil, velho. A parte mais complicada. Pelo amor de Deus. Agora, ferrou. Agora é o boss. Isso aqui vai ficar muito difícil. Você só tem que matar esse boss. Agora, é muito difícil. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá muito difícil. Eu acho que com certeza... Não, com certeza eles vão deixar isso aqui um pouco mais fácil. Obviamente, eles vão deixar isso aqui muito mais fácil. Porque tá bem difícil no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas eles vão deixar fácil, como eles fazem em todo evento. Depois que ele vê que tá muito difícil, o dono vai lá e deixa mais fácil. Ó, ó, ó. A merda acontecendo. A merda acontecendo. Ê, desgrau. Então, essas armadilhas aqui são bem chatinhas, velho. Então, quando ele acabar a armadilha, tipo, ele vai atacar. Depois ele vai te tacar mísseis. Depois que ele ia tacar mísseis, você só tem que fazer esses mísseis bater nele, entendeu? Ele vai, tipo, tacar mísseis. Você contorna ele. Aí, ele tacou mísseis. O mísseis, você teria que dar a contornar ele pra o mísseis que ele tacou acertar nele mesmo. Basicamente, isso é bem fácil. Não é fácil, não. No momento que eu tô fazendo isso aqui, não é fácil. É muito complicado, velho. Aí, ele vai tacar essa armadilha podre dele aqui, ó. Já fica esperto. Aí, vai ser piscinado aqui. Ai, meu Deus, velho. Mano, é complicado. Você tem que treinar muito. Quando eu tô gravando, você tá difícil, mas depois eles vão facilitar bastante. Se eu não me engano, são quatro desafios aí que ele vai te lançar. E você tem que sobreviver os quais os desafios dele. E jogar o mísseis nele quatro vezes. E você vai ganhar, vai matar ele e você vai ser teleportado para um jogo, beleza? Vou tentar aqui na conta do show, mas passa o vídeo aí onde eu consegui. Isso aqui deu um trabalho do caramba, mas... Ué, velho. Eu tô em servidão público e o pessoal não consegue entrar aqui onde que eu tô. Ou é só liberado pra mim? Não faço ideia. Mas isso aqui demorou pra um caramba. Então, vale o seu like. Deixa o seu like aí, por favor. Olha que da hora, cara. Aí, tá o item ali, ó. Finalmente. Ai, meu Deus. Você foi um dos itens que mais deu dificuldade, hein, velho. Vamos só encostar nele. Ganhamos. Congratulate. You found the realm of the hippie, ok? É, boa, mano. Consegui uma verde. Não. Não, 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 não. Mano. Tá, vocês estão vendo a minha tela. Vão aqui em avatar agora. Ah, bora ver, bora ver, bora ver. E, é, o item já tá aqui junto com as coisinhas aqui da... Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Use o código de APA2XMARCELO, a Copa de Robô, que é o seu prêmio. Isso vai ajudar demais. Fiquem todos os deuses em você e fui. Tchau. É nóis.